Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai continuar aqui fazendo as missões modo história, beleza? No vídeo anterior galera pediu para a gente fabricar aqui duas peças de cobra aqui, beleza? Já estou com duas barras de bronze para falar a verdade, beleza? E agora eu fui lá e agora está pedindo aqui para fabricar 16 taubas da geleira, 11 tijolos de calcário, duas barras de bronze que foi a missão anterior e 10 cordas de algodão, tá? Eu separei tudo aqui, esses materiais aqui a gente consegue nessas bancadas que eu vou mostrar para vocês, a bancada de trabalho, certo? Produzindo aqui com algodão, bem simples mesmo. Precisa também dessa daqui, ó. Esse material aqui que a gente consegue aí, se você acompanha a playlist até agora, já está cheio de itens aí desse na sua base, beleza? A corda também, precisa estar evoluindo aqui, a corda a gente já viu, né? E aqui a corda de algodão, barra de bronze também aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Barra de bronze também aqui. E é assim que a gente produz ela, tá? E a tauba da geleira, né? Eu estou confundindo aqui, ó. A tauba da geleira evoluindo a bancada, a gente consegue estar fabricando esse recurso aqui, tá? Ok? Então vamos lá, então, para a gente poder estar consertando essas coisas aqui e ver o que vai acontecer. Eu acredito que agora a gente vai liberar o XP, tá, galera? Eu estou preso no level 45 já há um bom tempo. Vamos aqui, já está indo para... Ó, já resetou o local, hein, galera? Pode ver, ó. Está pedindo para a gente fazer essa missão aqui, M3-19. Certo? Para a gente estar liberando o XP. Vamos chegar... Deixa eu ver... Eles estão lá na frente, mano. Eles estão lá na frente, cara. Sendo que a setinha está falando para ir para cá, mas eles estão bem... Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir a setinha aqui, tá, galera? E a setinha está pedindo para ir para lá. Vamos para lá, né, ué? Mostrar aqui a eliminação do caminho, tá? Opa. O rango ali está só, mano, essa pele aqui, cara. Boa, para a gente poder estar fabricando os recursos. Mano, eu quero saber também o que vocês estão achando do jogo, hein, mano? Vocês estão curtindo, cara? Eu posso dizer aqui que no começo ele parecia até um pouco difícil algumas missões aí, mas conforme a gente vai evoluindo, se você desistiu por causa disso, não desiste não, cara. Não, porque o jogo está bacana. Tem muita coisa aqui interessante para a gente poder estar fazendo nele, tá, galera? Muito bom mesmo. Mano, eu estou achando que essa seta aqui está me levando pelo caminho mais longo. Ah, não. Acho que nem tem como a gente passar por ali, né? Ele com certeza está me mostrando o caminho mais longo. Eu gosto de farmar. Galera, se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó. Tem a camp também. Eu vou aumentar aqui o limite dela, tá? Estou juntando os recursos aqui, beleza? Tem que escrever o nome do jeito que está aqui. Letra maiúscula com minúscula. Senão você não vai encontrar o acampamento, tá, galera? É bem. Vamos fazer a eliminação deles. Vamos que a gente pega os recursos. E essa marretona aqui também, galera. Já vi perguntas aí nos vídeos aí, tá? Opa, já era. Como que eu consegui essa marretona? Já tem vídeo no canal ensinando, hein, mano? E aí? Essa marretona, olha o poder dela, mano. É a melhor árabe, cara. 86 a minha sete de poder. Quando você pega ela, ela fica com, acho que é 60... 76k de poder. Essa arma é muito insana, velho. Porra, cara. Eu estou conseguindo fazer a eliminação de tudo, tudo aqui com ela, tá? Olha o bom que eles, tipo, eles ficam em off, ó. O rango também, ensinando aí como é que faz pra fazer a evolução do rango. Pisa. O rango aqui, ele está extremamente forte, galera. Ele consegue bater de frente aqui com geral, mano. Olha o poder. 31k, mano. Rapaz, eu estava rápido pegar as coisas ali. Pronto, game over, tá vendo? Ele faz a eliminação dos inimigos aí brutalmente. Pronto. Peraí do servo. Olha lá, aquele ali, acho que nem viu a gente. Ele não viu o quê, rapaz? Ah, que eu não viu o quê, rapaz? Pronto, já subiu também. A gente nem precisa fazer a eliminação dele. Ele não está dropando nada, não. Perfeito, os recursos é sempre muito bem-vindo. Ah, a picareta de cobre quebrou. Não tem problema não. Pronto, dois minérios de estranho. Pegamos aqui na porta. Opa. Mais um zumbizão ali, mano. Precisa fazer a eliminação dele? Não, não precisa não, tá, galera? E agora eles estão aqui. Ah, não tem como a gente passar, tá, galera? Agora que eu lembrei, ó. Deixa eu ver se a gente vem até aqui, mas não tem como a gente passar, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer aquela volta imensa. É, garoto. Pra quê que a gente tem que fazer aqui? Consertar a ponte. Certo, então esse é o material pra gente consertar aqui a escavadora. Ah, essa é a escavadora. 11. Certo, 6. Será que vai? É 16, eu trouxe. Ah, não. É porque a gente recolheu ali no meio do caminho alguns recursos, tá? Reparar base do vulcão. Que compensa, missão completa. Peça julga ao Jack. Caraca, não sai dessa M319, não? Acho que chegou a hora da despedida, né? Eu não acho que você seja uma boa pessoa. Mas você certamente nos ajudou bastante. Então agradecemos de qualquer forma. Não há de quê. Boa sorte para vocês. Ah, mano. Agora eles... Nossa, mano. Então... Agora tem que limpar a alinhada. Ai, carambola. É, galera. Então, para poder liberar aí a M319... Tem que liberar até a alinhada 15. Que... Ai, ai, ai. Que palhaçada, viu, galera? É, galera. Meu pai amado. Agora vou ter que fazer a aniquilação. Eu pensei que eu já ia liberar meu... Ah, não. Ah, não. Liberou, liberou, liberou. Perfeito. Ah, não. Liberou meu XP, galera. Parece que liberou meu XP. Ó, não tem mais a barrinha aqui. Ah, tá bom. M319. Ah, tá. Beleza. Eu acho... Ah, mano. Vamos ver se liberou o XP. Vamos aqui numa área de XP aqui. Eu não sei quanto que ele vai bloquear de novo, mano. Eu já vou começar fazendo essas... Opa. Estou até aqui no... Ó, campo de treinamento. Está aqui na frente. Vamos lá no campo de treinamento ver se liberou o XP. Provavelmente eu deve ter liberado, tá, galera? Nossa, finalmente, mano. Não aguentava mais. Ó lá. Experiência adquirida. É, meu XP. Aê, galera. Level 46, garoto. Isso mesmo, tá, galera? Então, liberou meu XP aí. Finalmente. Então, pra você poder estar liberando o XP aí, galera, é só fazer esse procedimento aí. Essa missão. Eu pensei quando eu vi ali, complete M319 e a aniquilação danhada. Falei, pronto. Mas a gente está forte aqui. A aniquilação danhada eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Vou ver se eu trago os três logo de uma vez. Vamos ver se a gente vai conseguir se está forte, suficiente, beleza? Porque eu estou com... Mano, eu envolvi bastante aqui já no jogo. Fazendo as coisas todos os dias. Essa aniquilação danhada fica fácil. Beleza, galera? Então, tamo junto. Se você chegou no canal através desse vídeo aqui, se inscreva. Seja bem-vindo. Para aqui também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa pra... E fui!